Atenção, meu povo brasileiro, porque um jovem de 18 anos é baleado e morto após uma discussão, gente, em uma distribuidora de bebidas. O Tatuzinho tá no local, inclusive, e vai trazer todos os detalhes pra nós. Cadê o Tatuzinho? Já tá pronto? Ô, Tatuzinho, bebida, acerto de contas, chifre. O que é que realmente aconteceu pra que houvesse essa discussão e essa morte, assim, tão precoce e sem motivos, aparentemente? Oi, Marcão. Bom dia, meu irmão. A todos assistindo o Primeiro Impacto. Marcão, a gente fala ao vivo aqui da cidade de Samambaia, norte do Distrito Federal. E foi aqui que, nessa última noite, três amigos, Marcão, eles subiam aqui essa rua, essa via, quando, na altura dessa casa aqui, o autor começou uma discussão com esses três amigos. Marcos, nessa história, Marcão, era pra morrer a terceira pessoa, o terceiro amigo. Mas, na verdade, morreu um jovem de 18 anos que não tinha nada a ver com a discussão. E um segundo amigo, ele foi alvejado na perna. Inclusive, Marcão, olha só. Eu vou pedir meu amigo Rogério Silva, o dentinho, pra mostrar as marcas deixadas aí pela perícia aqui no local, porque foram muitos disparos de arma de fogo, Marcão. Inclusive, veja só. Um dos projéteis que acabou acertando essa vítima de 18 anos, que pra pedir socorro, pedir ajuda, ela veio até na frente dessa distribuidora de bebidas e morreu aqui neste local, Marcão. Olha só. Onde tá essa areia? Areia que foi jogada em cima de muito sangue. O sangue deixado pelo jovem André, de apenas 18 anos, que morreu, segundo informações de inocente. Inclusive, essas duas velas que foram colocadas aqui, foram colocadas pelo Davi. Que, o Davi, que é amigo, conhece, conhecia o André como ninguém. Davi, o André morreu inocente nessa história, foi um emboscado. O que foi? Foi inocentemente. Foi quase confusão à toa, quase amiguinho. Esse negócio de andar em amigos errados aí, e aí o que acontece é que nem diz Deus. Andar antes com quem tu és, que direi com quem tu és. Então, foi sacanagem que fizeram com ele. Tinha um sonho pela frente, tinha médicos, tinha o quê? O sonho dele era virar policial, ele falou pra mim. Só que não aqui no DF, queria ser pra fora. Aí, o que aconteceu? Foi lá, acabou perdendo por causa de uma porcaria, de uma discussão aqui, por causa de uma tal mulher aí, não sei o quê. Por causa de mulher envolvida no meio. Envolvida no meio, uma tal confusão. Agora me fala uma coisa, além do seu amigo morto, uma segunda pessoa foi alvejada na perna, mas só que a pessoa que era pra ser a vítima dos disparos, acabou fugindo do local. Foi exatamente isso aí. Aí acabou saindo do local, ele saiu pra poder se defender também, pra não ser alvejado, porque senão seria sido alvejado também. Mas saiu fora, e essas horas devem estar em casa, eu acho, não sei. Marcão, alguma pergunta a fazer, Marcão? Tá bom. Ô, meu querido Tatuzinho, olha, assim que você tiver mais informações, estamos aqui de QAP, aguardando você, viu, meu querido? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí, dando atenção e levando as informações pra sociedade. Obrigado a você e todo o Departamento de Jornalismo do SBT, aí de Brasília, esse distrito que eu amo tanto. Vou dar um recado. Pouco.